Na guerra pelo todo sempre, enquanto Galactus fazia sua merenda, a Horda de Destinos engatam a marcha na direção dos deuses do trovão de diferentes gerações. Inúmeras variantes de Steve Rogers, Danvers e outros Vingadores com poderes divinos que enfrentaram os limites da própria realidade para defender aquilo que é mais sagrado. E até mesmo quando a maioria deles são ofuscados por um gigantesco Mephisto, ainda resta uma última esperança. A Montanha dos Vingadores, agora possuída por um destemido Deathlock com sua arma celestial, que até ferindo um Mephisto absurdamente grave, parece não ser o suficiente para detê-lo. O fim era inevitável, assim dito por Supremo Doutor Destino, que tinha tempo para um trelelê com a mística Fênix Negra. Enquanto a batalha do destino de todos os mundos acontece, Starbrand e Motoqueiro Fantasma apenas observam, mas em um segundo momento eles decidem se juntar aos Vingadores, mesmo cientes que aquela chama seria usada uma última vez. E para a frustração da mística Fênix Negra, surge ela, a verdadeira Fênix que cruzou tempo e espaço para proteger seu filho Thor. E unidos, o poder da chama, com a força do martelo, eles colaboram com a faísca final. Bastou apenas um toque do Mephisto, e um poder vazou das profundezas da pedreira. Nenhum Celestial Deathlock como perímetro de defesa foi o suficiente para brecar Mephisto, que revelou seu plano. Acabar com toda existência, ao invés de reescrevê-la. Fênix Negra Fênix Negra Fênix Negra